Meu grave é forte, Deus acreditou e ficou com a sorte Em mão atrás da vira, porque na volta gelo tem medo No desespero, batendo para trás Então sente, mas não se treme, não me inveja Inveja, cê sabe que meu grave é que treme Então sente, mas não se treme, não me inveja Inveja, cê sabe que meu grave é que treme Oh, eu te assustei Oh, eu te assustei Aqui é louco, mano Desacredita, mano Oh, eu te assustei Oh, eu te assustei Aqui é louco, mano Desacredita, mano Desacredita, pivete, acha foda Desculpa tia, meu grave explode e te incomoda Eu sou o boy, que a Patrícia vira fã Com o seu topado, eu toco até de manhã Na rua treme e chama sua atenção Janela vibra, com uma pancada dos gravão Nave trepada e de cromada vem dançar No grave bate, eu sei que vou te assustar Oh, eu te assustei Oh, eu te assustei Aqui é louco, mano Desacredita, mano Oh, eu te assustei Oh, eu te assustei Aqui é louco, mano Desacredita, mano Pode correr Acho que é melhor Se eu topar o volume, você vai tá na pior Tá tremendo, tá? Tá sentindo, tá? Ainda tá pouco, quero ver O vidro quebrar Alar me disparando Com minha presença Você não sai comigo Chupa, sai Então licença, sou o cara mais notável Você me acha foda Não aceita, não assume Mas meu grave te incomoda Então sente, mas não se treme Não me inveja Inveja, você sabe que meu grave é que treme Então sente, mas não se treme Se treme, não me inveja Inveja, você sabe que meu grave é que treme Rodrigo Rodrigo, acorda Rodrigo, acorda Rodrigo, acorda Eu te assustei Aqui é louco, mano Crime, crime Desacredita, mano Crime, crime Oh, oh Eu te assustei Oh, oh Sinto, eu te assustei Aqui é louco, mano Crime, crime Desacredita, mano Crime, crime Oh, oh Eu te assustei 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 Obrigado.